Tem uma ação da Ora Unic que vai acontecer em três dias super especiais agora em junho e você fique de olho porque nesses dias você vai poder fazer um plano para fazer aquele tratamento que você está esperando para fazer com condições super boas e com o melhor serviço. O Dr. Eduardo Perlin vai nos dar um recadinho direto da Ora Unic da Plínio Brasil Milano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, nós já conversamos um pouco na semana passada, eu sou o diretor clínico aqui da Ora Unic Implantes que fica na Avenida Plínio Brasil Milano 358. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a prevenção, sobre as pessoas que estão buscando aí uma qualidade de vida, uma saúde bucal e não querem deixar essa qualidade cair. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho a respeito de quem já tem um problema instalado, está com autoestima baixa, está com uma prótese móvel, que incomoda, que não dá segurança na hora de falar, na hora de se alimentar, na hora de sorrir. Se tu já sabe que tem esse problema, está procurando uma solução, eu tenho uma boa notícia para vocês. No dia 4, 5 e 6, agora do mês de junho, nós vamos estar com uma ação específica para esses casos, que a gente vai sentar aqui, a gente vai conversar e vai planejar o teu caso. Todo o tratamento, questão de valores, questão de tempo, questão de como que vai ser realizado esses procedimentos, tudo nessas datas aí, uma ação especial para você, então que quer transformar o sorriso, quer continuar o ano aí com o sorriso 100% e o resto da vida também. Então vamos melhorar essa vida, melhorar essa qualidade de vida aí com um sorriso novo. Todos esses detalhes vão ser conversados nesses três dias, é uma data especial, onde nós vamos estar aí conversando cada ponto que você precisa para nós viabilizar o teu tratamento e começar agora um sorriso novo. Então eu gostaria de deixar um grande abraço, lembrando que no dia 4, 5 e 6 de junho vou estar aqui aguardando vocês. Fiquem com Deus!